O Norte O Norte Seu moço, eu vivo aqui no Rio, mas a saudade me acaba Quando eu me alevo lá do Norte, ai que vontade de comer goiaba Um dia na Paraíba, eu peguei um pau de arara Vim pro Rio de Janeiro, conheci a Guanabara Eu cave cada morena e a boca me encheu de barba Então por que não dizer que me deu uma vontade de comer ganhava Ai que vontade de comer goiaba Seu moço, eu vivo aqui no Rio, mas a saudade me acaba Quando eu me alevo lá do Norte, ai que vontade de comer ganhava Ai que vontade de comer goiaba 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 Ai que vontade de comer goiaba